Fala rapaziada, beleza? Já é o segundo vídeo da noite, se cuida que já é de noite Ô rapaz, comprei uma quinta roda O homem pensa que eu tô falando com ele lá Comprei uma quinta roda pro gelado Quem conhece? Desde a época do 142 O Nen disse que podia tirar a quinta roda do 142 Porque o caminhão não ia trabalhar, o scanner ia ficar jogado lá E o gelado tava com a mesa, a sapata embaixo da quinta roda quebrada Vai quebrar da vida inteira, do jeito que tá ali não oferece perigo nenhum Desde aquele dia e tal, quando eu comprei já tava assim, andando com esse peso todo E não oferece perigo, do jeito que tá ali Claro que se aumentar é ficar esperto, né? Mas do jeito que tá ali, vida que segue muitos anos O cara quando comprou o gelado já comprou assim Só que aí tirar a quinta roda do 142, era uma quinta roda velha, fuleira Era antiga, uma coisa toda esquisita Tem que refurar e mexer em tudo, uma coisa velha daquela Eu disse, deixa aí de uma vez Trocar seis por meia dúzia, gastar um monte de dinheiro, não funciona Comprei uma zera nova Não é recondicionada, não é usada Não é... é zera Novinha, novinha Gelado vai ficar bonito, bobão Com a quinta roda nova, moderna Zera nele aí Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo E o vídeo de hoje aí, ó Eu já toquei demais a coisa O vídeo de hoje é por conta do Celso aí Beleza? Bora lá então? Eu já tenho que mostrar isso aí pra vocês, ó Vai carregar ali, ó Então tá entrando aquele caminhão lá Para as vilenas E aqui também é Eu vim marcar aqui Aí o cara já tava marcando tudo ali A mulher saiu Não, mas é do fulano ou é do Bertano? Falei, é do Bertano, não Então não é aqui, então é lá Falei, meu Deus, eu tô mais perdido que segue no tiroteio Me perdoe Aí fui lá marcar A gente vem dali, ó O marginal Tietê tá ali Ali é a ponta do Limão Aí a gente faz o retorno lá É bom de vir aqui É uma beleza Não tem... não tem rosco É... lugar é bom Só que não tem lugar de parar aí, cara Não tem lugar E a polícia arada fica andando aí pra lá e pra cá Aqui é a escola Aqui tem um caminhão parado aqui, ó Mas aqui é a escola Se eu souber tinha colocado o caminhão ali na frente Mas... não, adianta, né? E daí a gente pegou... peguei a informação E falaram que era pra pegar a primeira rua direita Primeira rua direita Primeira rua direita Primeira rua direita Sobe, pega o foguete Chega lá em cima E daí acha lugar pra parar Aqui é nada Não tem nenhuma rua aqui que dá pra virar, cara Nenhuma rua vira aqui Nenhuma rua entra aquele caminhão E daí eu fui reto aqui nessa avenida Até achar um... Um lugar lá que eu consegui virar Daí desci lá pra baixo lá Pra fazer o retorno E daí voltando Achei um lugar pra ficar o caminhão lá Daí vim de a pé aqui Tem que sair nessa rua aqui com o caminhão Só que agora, a hora que eu vim de a pé Já faz três dias que eu tô caminhando E não cheguei lá na carreta Ele sai daqui Mas agora é saída da escola Olha, olha Tomara que... Na hora que ele chame lá Não esteja... Esse movimento aí É a única rua Que eu achei Da onde tá o caminhão lá Que... Vai dar certo pra chegar aqui Já peguei minha marmita Vamos caminhar mais três dias Acho que até três horas eu chego lá no caminhão Tá maluco? Não E eu saí do caminhão Pra procurar Ir lá marcar a vez Que eu não sabia de onde é que eu tava Na metade do caminho Eu me lembrei Digo, mas meu Deus do céu Como é que eu vou voltar pro caminhão Aí eu voltei pro caminhão Que já tava mais perto, né Cheguei lá pra mandar A localização de onde tá o caminhão Pra mim mesmo Pra se caso eu me perder Eu consegui chegar lá no caminhão, né cara Meu Deus Eu... Eu me espanto com a minha inteligência Tá maluco? Olha aí onde é que tá o belezão aí Aqui é bom de parar, ó Não atrapalha ninguém Não incomoda ninguém Podia parar aqui nessa sombrinha aqui, né Debaixo desse pé de pau Que nem diz o Sérgio Agora vamos esperar ele desligar aí E daí nós vamos lá Vamos comer a marmita Tá aí o trovão Belezão Ele não quer andar em qualquer lugar Não passa Muito grande Aê piazada Não me agrada fazer isso Dirigir Pilotear Mas aqui tem meia dúzia de faixa Tô indo devagarzinho Aqui pelo cantinho Não tem perigo É só pra comunicar Que nós estamos carregados De papel Reciclado Para a fábrica da Mille Em três barras Positivo Deu tudo certo Entre perdidos e perdidos Deu tudo certo Dessa vez Eu acho que a Ana Maria Escutou eu falando dela, rapaz Ela me ajudou E bastante, viu E bastante Acho que aqui em São Paulo É diferente, né Sei lá Me ajudou bastante Nós carregamos na Barra Milena Lá no bairro do Limão É limão, acho Limão, laranja Tangerina Sei lá Parece que nós estamos carregados Em direção da casinha Eita, Mille Maria Fui Tudo de bom Boa tarde, piazada Boa tarde Hoje dia 28 Quarta-feira Aí, ó Isso aqui tudo é estacionamento Da Mille Coisa bonita Tudo asfaltadinho Monteiro de lixo Pra turma jogar lixo Mas eles insistem Jogar lixo no chão, né Olha o trovão aí Tá sujinho Mas vamos lá no Murilo Esperar o Sérgio Vamos ver se deu uma Uma limpadinha Ele tava limpando por dentro Limpando lá Ajeitando a carreta Deixando já pronto ali As cintas Corda Tudo pra amarrar Nós vamos carregar Pro Goiás Três entregas Duas em Itubiara E uma Piras Não sei da onde lá Aí Felipe vai junto Já Vai pegar as férias Vai junto Tá bem louco Pra ir pro Goiás Você vê Nunca deu tão certo Coitado Vai fazer essa viagem Junta Já é um pouquinho Mais perto Dá tempo da gente Ir e voltar Já faz aí Acho que pra mais de 50 dias Que nós estamos fora de casa Mais de 50 dias Que nós estamos fora de casa E aniversário das minhas netinhas Vai ser agora No final da semana O Sérgio Vem descendo Tem o Programação dele lá Com a Palmeira Lá Com ele Fala Podcast Vai vir Tá descendo Pra dar certo De estar sexta-feira Daí se não me engano A esposa dele Vem buscar ele Ali em Curitiba Daí nós vamos descer junto Eu vou entrar ali pra dentro Pra explicar melhor a situação Né O que é que vocês acham Ficar filmando aí Ó Vão lá Eu ali É a minha sombra Cadê o dedo Aqui ó Olha eu ali Vamos ver O Sérgio Eu tô risado sozinho Diz que ele não pode olhar Pra Diz que se a gente olhar assim Como é que é Tá olhando Pra mim E se olhar pra câmera Daí tá olhando pra vocês Vamos ver Se eu consigo gravar assim Parece que eu tenho que ficar Olhando pra mim Vamos ver Então eu tava explicando ali Né Tamo aqui esperando Pra carregar pro Goiás É Três entregas Aí nós vamos Eu vou carregar aqui E vou subir lá pra Pro Murilo Que daí O caminhão vai pra Iveco Lá fazer a revisão O Sérgio Sexta-feira Tem que tá lá na Palmeira Ele parece que vai vir vazio Não sei direito Com certeza Acho que carregado Não ia dar tempo Né E Daí sexta-feira A Regina e a esposa dele Sobe ali em Curitiba Buscar ele E ele diz que me leva em casa Então daí vai fechar Tudo certinho O Felipe tá bem doido Nem dorme Nem come Nem nada Porque vai ir pro Goiás Vai tá de férias É aniversário Da minhas netas Agora final de semana Vai dar tudo certo Nunca deu tão certo Deus é maravilhoso Aí nós vamos pra casa Vamos ficar uns diazinhos em casa Enquanto o caminhão Arruma ali Né Tem que fazer Já vai tá carregadinho Daí é só subir Montar dentro E Vida que segue E trabalhar aí Mais 50, 60 dias Pra depois ir pra casa De novo Beleza Nós tava aqui dando Uma ajeitada aqui dentro Uma limpada Aqui é bom de mexer Limpinho Sossegado Quietinho Já deixei a carreta Lá pronta O Sérgio disse que Quando é bastante entrega Assim que é mais de uma Demora mais um pouquinho Então Provavelmente vão me chamar Só pra de noite De tarde No final da tarde Que já quase é Final da tarde Agora é 4 e 53 10 para 5 Dá na hora de comer Uma bolachinha Com leitinho gelado E daí é isso aí E daí é isso aí Tamo aí aguardando Esperando Pra carregar E Bem doido Pra ir pra casa Meu Deus do céu Que saudade Tão pertinho aqui Pra quem tava Quase 4 mil quilômetros Agora nós estamos bem pertinho Positivo Piazado Ah Eu fui tomar banho ali agora Eu tenho que contar essas coisas Porque eu sou muito burro Terminei de ajeitar aqui Daí Falei Vou tomar um banho ali Fui lá tomar um banho Falei Vou aproveitar Fazer a barba Banheiro aqui é bom Rapidinho aqui Já faço Já faz Embaixo chuveiro mesmo E eu me lembro Que eu vi minha filha Se pintar Se arrumar Fazer maquiagem Com o celular Põe ali o celular Virado pra frente E falei Vou fazer isso aí Fui fazer ali Em vez de colocar Só pra me ver Coloquei pra gravar Ficou gravando Filma alguma coisa Lá no Murilo O Sérgio provavelmente Vai filmar lá na Iveco Caminhão lá Quando levar lá Positivo Deus que abençoe Fique com Deus Até mais Rapaziada pela magia do cinema Do mesmo jeito que nós começamos Nós acabamos Tem muita coisa pra mostrar pra vocês Também do Trovão Porque o Trovão Não do Trovão não Do Recruta Porque o Recruta Não quis mais erguer a gabina Trocamos Colocamos uma caixinha nova Pra erguer a gabina dele Mais umas coisas ali E tal Foi feito E o Como é que é o nome O Marcelo O Marcelo já tá em Já tá no estado do Espírito Santo Ele carregou pro Espírito Santo Foi pro município de Rio Bananal Agendado pra Quinta-feira Amanhã Sete horas da manhã Em Rio Bananal Jogar pro chão lá E eu quero aproveitar Fechar esse vídeo aí Pra fazer um convite Convidar vocês Sexta-feira Sete e meia da noite Nós vamos estar ao vivo Eu e o Nene Lá na Palmeira Beleza? Sexta-feira Se assim Deus permitir Porque nós Agora em plena Quarta-feira Nós ainda estamos No estado de Minas Gerais Será que dá tempo? Vamos trabalhar pra isso Né não? Sexta-feira Sete e meia da noite Eu e o Nene Lá na Palmeira Valeu? Rapaziada Fiquem todos com Deus E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo de bom